Olha, hoje foi divulgada a PNAD Contínua, que é a pesquisa de emprego feita pelo IBGE, com dados sobre o perfil dos trabalhadores brasileiros. E nós tivemos uma notícia boa, porque praticamente um quarto dos trabalhadores brasileiros tem ensino superior completo. Vamos dar uma olhada na tela aqui para a gente entender a evolução e a preocupação com esse desempenho dos trabalhadores brasileiros. Então, em 2023, 23,1% da população ocupada no Brasil, que passa um pouco dos 100 milhões de brasileiros, em 2023, 23,1% deles com o ensino superior completo. Olha a diferença de 11 anos atrás, em 2012, quando eram apenas 14% dos trabalhadores. Naqueles que estão sem instrução fundamental, sem instrução nenhuma, ou com fundamental incompleto, também houve uma melhora significativa. Eram 32,5% dos trabalhadores há 11 anos e hoje 20%. Aqui ainda tem um desafio a ser superado no mercado de trabalho brasileiro. E aqueles com médio, ensino médio completo ou superior incompleto, também houve uma melhora para 42,8% dos trabalhadores contra 35,7% dos trabalhadores. Tem um outro dado importante que foi também hoje divulgado pelo IBGE, que é a sindicalização dos brasileiros. Em 2013, pouco mais de 14,5 milhões de brasileiros eram sindicalizados. E agora, em 2023, uma queda de mais de 42%, como estamos vendo ali, 8,4 milhões é o menor número desde 2012. Esse movimento todo, uma perda de mais de 6 milhões de trabalhadores para os sindicatos, esse movimento todo foi reforçado e acelerado, especialmente depois da aprovação da reforma trabalhista em 2017, quando a sindicalização deixou de ser obrigatória no Brasil. Um outro problema do mercado de trabalho, que isso a gente sempre ressalta aqui, quando fazemos a leitura do emprego no Brasil, é que ainda há muitos brasileiros, mesmo com o superior completo, tendo feito uma faculdade, que tem dificuldade de se encaixar exatamente naquela área em que se formou. Mas já é uma boa notícia, a qualificação do trabalhador no Brasil é não só uma cobrança, mas uma necessidade para a gente garantir crescimento da economia.